Meu nome é Pedro Carvalho, sou diretor executivo do Grupo Vida. Grupo Vida é uma empresa do ramo de embalagens de alumínio, uma empresa familiar, onde hoje estamos na segunda geração. Hoje faz parte da diretoria eu e meu irmão Roberto, e a empresa foi fundada em 1992 pelo meu pai, Paulo Flávio de Mello Carvalho. Então hoje estamos dando continuidade nos negócios. E por isso, um dos grandes motivos aí, a gente foi procurar o PAEX para profissionalizar essa gestão. Então a gente vindo de uma empresa pequena, ela foi crescendo exponencialmente nesses últimos anos, então precisava capacitar mais os nossos profissionais, tanto parte financeira, parte comercial, parte produtiva, enfim. E até a nossa parte de gestão, de diretoria, como lidar com esse crescimento, com os números aumentando, os controles se dificultam. E a gente buscou um suporte no PAEX para resolver todas essas boas dificuldades de um crescimento. Uma empresa, quando ela é pequena, o seu controle, a sua gestão é totalmente diferente. Você se preocupa muito com aquilo que você vendeu no mês, aquilo que você comprou, enfim. É uma forma resumida de se olhar. E quando essa empresa adquire uma certa maturidade, um certo tamanho, uma certa musculatura, você precisa ir para um outro lado. E foi nesse momento que o PAEX chegou aqui. A gente precisava de novos processos, novos controles, novos indicadores, que é muito importante aquilo que você não olhava lá no passado. Hoje eles são muito importantes, são vitais para a sua empresa. E principalmente a capacitação dos gestores, tanto do corpo da diretoria, quanto das áreas estratégicas da empresa, da parte financeira, da parte comercial, da parte produtiva. E foram essas as principais mudanças que vieram junto com o PAEX. Eu recomendo o programa PAEX da Fundação Dom Cabral para todas aquelas empresas que querem um crescimento estruturado, que buscam aumentar seus resultados. Você lembra aqueles processos e controles que você tinha no passado na sua empresa? Eu tenho certeza que eles são diferentes hoje e vão ser muito mais diferentes no futuro. Para isso, você precisa capacitar todos do seu time e toda a gestão da empresa para que todo mundo esteja preparado para o futuro. E aí Obrigado.